E aí pessoal ligado no Cordas e Música, eu sou o Léo Ferreira, todos já me conhecem como instrutor de guitarra, porém eu também vou começar a gravar agora os baixos, algumas aulas de baixo para vocês. E hoje, dando continuidade ao módulo 3, eu vou passar para vocês um tema muito legal, um standard jazz chamado Water Mellow Man. É muito legal esse tema, eu vou dar uma ideia do tema em si e também vou passar algumas ideias dos improvisos, do que eu utilizei para fazer o improviso aqui, beleza? Então, eu vou passar para vocês. Então, eu vou passar para vocês. E aí 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 Ou seja, passo por uma nota que não está na escala, simplesmente para fazer uma ponta para chegar na nota Fá. Então ficou assim. Essa outra frase simplesmente está dentro da pentatônica. Na segunda frase, onde a gente muda de acorde, eu vou explicar aqui para vocês. Vou fazer o lento e já venho explicando. Então a mesma ideia que eu usei no acorde de Fá, eu usei agora também quando a gente muda de acorde para o Bb. Eu fiz um cromatismo. Com a intenção de chegar nessa nota. Porém eu mudei o percurso e fui para a nota mais aguda. Então. Fiz a melodia e botei o Bb para encaixar no acorde, para não ficar muito vazio. É a mesma frase. Então vocês reparem que eu fiz isso aqui. Isso a gente chama de oitava. Isso é muito simples para quem não conhece essa informação e está começando a tocar. Oitava é simplesmente a gente pegar a mesma nota e fazer em regiões diferentes. Ou seja, aqui está no grave e aqui está no agudo. Então a gente chama isso de oitava. E é muito fácil achar isso no instrumento. Eu estou utilizando aqui na corda 4 e aqui na corda 2. Simplesmente vai ter uma diferença de uma casa entre eles e diferença também de uma corda. Eu pulo uma corda e eu tenho essa oitava. Se eu for andando e mudando de corda também, eu tenho essa oitava. Então é legal para fazer uma onda diferente também. Agora eu repito a primeira frase. E aí E aí E aí E aí Obrigado.